O Ser Brasil vai realizar o segundo jantar comemorativo organizado pelo Movimento Jovem. O evento acontece no dia 24 de fevereiro, às 20h30 na Sociedade Bela Vista. O cardápio será galeto, massa, salsichão, saladas diversas, pão e refrigerante liberado. Durante o evento acontecerá a apresentação do elenco e comissão técnica, a escolha do mascote do clube e também comemoração pelo quarto aniversário da torcida jovem e primeiro ano de Movimento Jovem. O segundo jantar comemorativo da Ser Brasil, então ele é com esse intuito de comemoração, né? Primeiramente aos 73 anos do clube, que é a principal atração da noite, entre outras que teremos. O jantar vai ter um cardápio básico da nossa região, né? Um cardápio com galeto, massa, salsichão, pão, saladas e a novidade, o refrigerante liberado durante todo o evento. Também vai ser escolhido o mascote do time, vai ser mostrado toda a comissão técnica, como é que vai ser? Isso, então retomando esse ponto, as atrações da noite são os 73 anos, a comemoração do aniversário do clube, né? Que se deu no mês anterior, mas a gente vai fazer comemoração agora até, por estar mais próximo do início da temporada futebolística em si. E teremos a votação da escolha do mascote do clube, algo que já teve no passado, não se manteve, então a gente vai buscar... Era também o objetivo do movimento do ano passado, que não foi concluído, então a gente vai trazer para o início desse ano. E vai aproveitar essa reunião da comunidade, dos verdadeiros torcedores do Brasil, para que nada mais justo do que eles escolham. Então esse mascote tem umas opções bem legais aí, está sendo desenhado por um grande profissional, que também a gente já vai ficar sabendo nos próximos dias. E é uma boa oportunidade para se escolher esse símbolo, vamos dizer assim, de uma forma mais descontraída, que vai representar o Brasil aí, pelo Rio Grande afora, quem sabe até pelo país afora. Também atrações da festa, então, comemorando o primeiro ano do Movimento Jovem, quatro anos de torcida jovem, também lançamento dos planos de sócio do clube para o ano de 2012, para essa temporada. E também apresentação do elenco e comissão técnica, então, para a comunidade farropilhense. Então, para os interessados a participar dessa noite de grandes comemorações, onde é que eles podem conseguir comprar o seu ingresso? Bom, ingressos. O ingresso no valor de R$ 25, eles estarão à venda a partir de quinta-feira, dia 9, nos pontos de venda. Secretaria do Clube, Ser Brasil, durante todo o dia. Hermelú Esportes. Teremos também a nossa tele-entrega, que é pelo fone 8.1.12.2005, ou seja, a pessoa liga, diz a quantidade de ingressos, pode pedir até informações, e a gente tem o pessoal que faz a entrega sem custo adicional algum. Então, fica o convite para os torcedores e também os simpatizantes do time. Isso. Fica o convite para toda a comunidade farropilhense, torcedores, simpatizantes, próprios membros do Conselho Deliberativo, toda a comunidade em geral que tem um apreço pelo Brasil ou que está querendo ter esse apreço aí, que o objetivo principal do Movimento Jovem é esse, né? Unir, aproximar comunidade e clube. Unir, aproximar comunidade e clube. Obrigado.